Eu sei por onde você anda Tô apaixonada, tô desesperada Por esse alguém que eu não sei se já tem outra namorada O meu coração me diz que não, não quer me ver sofrer Do que os olhos não vê, coração não sente, mas é de enlouquecer Eu sei por onde você anda, por quem você está Só sei que tô com saudade, a minha vontade é te procurar Tô apaixonada, tô desesperada Por esse alguém que eu não sei se já tem outra namorada O meu coração me diz que não, não quer me ver sofrer Do que os olhos não vê, coração não sente, mas é de enlouquecer Eu estou só, quero encontrar você Tô com saudade, com vontade de te ver Quero te encontrar e não mais te perder Amor de verdade é felicidade, eu e você Amor de verdade é felicidade, eu e você Forró meu com terra Forró meu com terra Não sei por onde você anda, por quem você está Só sei que tô com saudade, a minha vontade é te procurar Tô apaixonada, tô desesperada Por esse alguém que eu não sei se já tem outra namorada O meu coração me diz que não, não quer me ver sofrer Do que os olhos não vê, coração não sente, mas é de enlouquecer Eu estou só, quero encontrar você Tô com saudade, com vontade de te ver Quero te encontrar e não mais te perder Amor de verdade é felicidade, eu e você Diz que me ama Amor de verdade é felicidade, eu e você